O Terra Santa Orgon Festival é o festival internacional para a música de órgão organizado pela custódia da Terra Santa em todos os países onde ela está presente. No Oriente Médio, o órgão é frequentemente percebido como instrumento por excelência pelo fato de estar colocado quase exclusivamente nas igrejas. O festival se torna, assim, oportunidade de encontro e de convite para os apaixonados pela música, independentemente da sua pertença religiosa. A Estação Invernal do Festival teve lugar no Líbano e na Síria de 29 de janeiro a 15 de fevereiro de 2017. Nos últimos anos, o Líbano tem vivenciado um novo interesse pelo maior instrumento musical. Restauraram-se muitos órgãos e se construíram novos. Aqui o festival tem o nome de Semana Organística Libanesa e constitui um incentivo para esse renascimento, graças às apresentações de organistas de nível internacional, em colaboração com a Notre Dame University. Na Síria, o Terra Santa Orgon Festival é organizado junto com o Heidt Institute of Music e ganha o nome de Damascus Pipe Organ Week. É o único evento internacional ativo no país durante a guerra como sinal solidário que vai para além da emergência. Ouvimos demasiados sons de guerra, de canhões, de bombas caírem sobre Damasco e esta música nos liberta dessas angústias e nos ajuda a enaltecer o ânimo e une todo mundo em uma linguagem que não precisa de tradução. A resposta dos filhos foi entusiástica e os espectadores lotaram os quatro concertos realizados na belíssima Damascus Opera House e nas igrejas franciscanas de Santo Antônio e São Paulo. As instituições locais colocaram à disposição a Orquestra Sinfônica Nacional Síria, dirigida por Misak Bakht Boldarian, o conjunto dos Damascus Baroque Solist e a orquestra e o coro do Heidt Institute of Music, dirigidos pelo diretor do Conservatório, André Maloulli. O convidado internacional da Semana Organística de Damasco foi o italiano Eugênio Maria Faggiani, organista da Orquestra Sinfônica Giuseppe Verde de Milão, que se apresentou em 9 de fevereiro na Damascus Opera House com a Orquestra Sinfônica Nacional Síria e no dia seguinte na Igreja de Santo Antônio. A guerra nos ensinou que a vida tem que prosseguir. A guerra nos ensinou quanto a música é importante em tempos de guerra para a sociedade e para a humanidade inteira. A orquestra está continuando o seu trabalho. Não foi uma escolha que fizemos, mas sim nossa missão de continuarmos fazendo música para manter viva a sociedade, para manter viva a música na Síria. A orquestra está continuando em tempos de guerra para a sociedade, para manter viva a música na Síria.